O idoso de 74 anos foi preso em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas crianças. Ele foi preso em casa, ainda tentando fugir. Ele já tinha um plano de fuga preparado, uma escada colocada nos fundos da casa, tentando fugir, mas, enfim, a operação foi um sucesso. Ele foi preso, nós apreendemos as mídias que agora serão encaminhadas para a perícia. As vítimas são duas meninas, a filha do suspeito de apenas 5 anos e a sobrinha de 7. O crime foi descoberto quando a mãe de uma delas foi até a casa buscar as crianças. Ela é ex-companheira desse criminoso. Ela pegou o celular e viu uma cena difícil de esquecer. A própria filha sendo abusada. Por mais ele é o pai dela, eu não sabia que aconteceu uma coisa dessa. E aí aconteceu tudo isso. A delegada responsável pelo caso desconfia que os abusos são recorrentes. A mãe conta que o comportamento da filha mudou. A criança, que era alegre e sorridente, logo se tornou tímida. E já não queria mais fazer o que tanto gosta, brincar. Eu estou de cara, não sei. Fico nervosa, assim, de saber que ele fez isso, né? O pai dela mesmo, de verdade. O homem ficava nas paradas de ônibus, fazendo gestos obscenos para as crianças. Já era conhecido da polícia com uma extensa ficha criminal. Tem um inquérito de estupro de vulnerável em andamento também de uma vítima de 5 anos de idade. Ele tem antecedentes criminais por ato obsceno, que hoje seria o crime até de importunação sexual. A ex-companheira teme que o pedófilo saia da prisão. Ele ameaçou matar a mulher e a filha. Falou com meu pai que se eu não apagasse o vídeo, incriminasse ele, saísse da cadeia e ele ia me matar. Se eu não, as duas, a minha gorilha e eu. Tudo que essa mãe quer agora é justiça para as crianças, que tiveram a infância roubada. Eu fico indignada. Eu só quero justiça. Eu só quero que ele fique preso. E que ele pague pelo que ele fez, né? Porque isso aí vai ficar por resto da vida delas.